Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, tá no ar o Globo Esporte desta terça-feira. O programa tá muito legal e a gente começa com o Palmeiras, porque o Palmeiras treinou agora cedo e nós vamos falar ao vivo com o Filipe Brizola, tá na academia de futebol. Filipe falou por aí, né Brizola? Boa tarde pra você. Fala Xará, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O Felipão falou, não é normal, né? Normalmente o Felipão só fala depois dos jogos e foi uma entrevista bem a Felipão, né? Com muita espontaneidade, com muita sinceridade e claro, ele respondeu sobre o assunto que mais mexe com o Palmeirense, será que o Dudu vai sair? Ele teria uma proposta do futebol chinês pra ganhar muito dinheiro, mas o Felipão respondeu bem do jeito dele, como vocês vão acompanhar a seguir. Você tá satisfeito com o grupo? Mas surge novamente o interesse do futebol chinês no Dudu. Você conversou com o Dudu? O Dudu permaneça e tá fazendo o seu trabalho aí com uma dedicação espantosa. Muito bem, os jogadores almoçando nesse momento, daqui a pouco tem outro treinamento, esse vai ser fechado à imprensa. O Felipão deixou claro que não vai ficar com esses 35 jogadores, quer trabalhar com no máximo 30, de 28 a 30 e no Paulistão só podem se inscrever 26. E vai ter muita concorrência no ataque. E o Arthur Cabral vai ser um dos jogadores que vai tentar uma vaguinha. Presta atenção no jeitão. Diferente. Jogador de 20 anos de idade, sem tatuagem, sem brinco, sem curtir muita badalação. Eu sou de Campina Grande, terra do maior São João do mundo e eu nunca fui lá. Isso é o meu lado muito tranquilo em relação a isso. Eu gosto de jogar videogame e só isso. Ainda bem que o Arthur, timidão desse jeito, já chegou ao Palmeiras com um baita de um quebra-gelo. Essa foto com o goleiro Jailson, feita há 15 anos, em um jogo do Campinense, na Paraíba, quando apenas sonhava em ser jogador de futebol. Essa foto, pra mim, é muito legal e tá sendo muito importante porque já é um cara que já criou um carinho por mim, entendeu? E tem outras duas figuras importantes que o Arthur também acompanha desde pequenininho ou ajudando nessa adaptação à nova fase. Uma delas é bem fácil saber quem é. Ele. Claro. Quem mais? O prof. Filipão, cara. Eu vi ele pela televisão, vi ele em duas Copas do Mundo, vi ele dirigir o próprio Palmeiras em outra oportunidade. É um cara que eu tenho que tentar puxar o máximo dele, pra aprender, pra evoluir, porque é uma pessoa que vai me agregar muito no futuro da minha carreira. A outra figura é seu maior ídolo em campo, Ronaldo. Recentemente ele teve um encontro com o Fenômeno. Sabe tudo dessa posição de centroavante? Foi um encontro muito legal, um cara muito gente boa, mas eu fiquei muito travado, eu fiquei tímido, fiquei com vergonha, não consegui me soltar pra fazer algumas perguntas, algumas perguntas sobre isso pra ele. Tudo bem, gente. É o jeito do menino. E o que o trouxe ao Palmeiras foram os 24 gols feitos no ano passado pelo Ceará. Então, o Arthur pode ser tímido? Não é dele. O importante mesmo é não travar na frente do goleiro. Arthur é mortal, hein? Arthur marca mais um gol no campeonato. E a gente já falou ao vivo do Palmeiras, vamos falar ao vivo também do Corinthians, porque o Corinthians apresentou ontem o Bozzelli e hoje a nova diretoria de futebol. É isso, não é, Anselmo Caparica? Boa tarde pra você. Tá ventando por aí, hein, rapaz? Tá ventando bastante por aqui, Felipe Diniz. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado no Globo Esporte. O Corinthians apresentou hoje pela manhã dois novos dirigentes que acabaram de se aposentar, o atacante Emerson Sheik e também o ex-zagueiro Wilson, que agora é Wilson Menezes. Eu perguntei pro Emerson Sheik como é que ele vai lidar com os atrasos de alguns jogadores. Afinal, o Sheik ficou conhecido por isso nesse período que ele jogou pelo Corinthians. Antes ele disse que vai usar isso a favor dele, mostrando que embora ele tenha sido super campeão pelo Corinthians, essa postura não é adequada. Vamos ver então como é que será essa nova carreira do Emerson Sheik como gerente de futebol do Corinthians. O Mauro Bozzelli ontem foi apresentado, atacante argentino, bicampeão da Libertadores, estava no futebol mexicano e quem conta essa história pra gente é o Alexandre Oliveira. Fábio Carilli olhou pro relógio e pensou, já, tem que montar um time logo, tem jogo essa semana. E montou. Por enquanto, bem parecido com o do ano passado. Com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Thiaguinho, Ralf, Jadson, Pedrinho, Clayson e Roger. Lembrando que ele nem experimentou o Ramiro e ainda não pode testar o Sornosa, que está esperando o visto de trabalho pra assinar. Mas como ele tá em campo, tudo deve ser resolvido logo. Mas só daqui a duas semanas, o técnico Fábio Carilli vai poder contar com a principal contratação do Corinthians pra temporada. O argentino Mauro Bozzelli assinou o contrato de dois anos com o time. Ele foi apresentado aqui mesmo no CT. A apresentação foi rapidinha, ele respondeu 11 perguntas, mas deixou uma boa impressão. Bozzelli pediu a camisa 17. E ganhou. Dá sorte pra ele. Foi com ela que ele fez 130 gols em 5 anos no Leão do México. E quando estava lá, recebeu outras propostas de clubes brasileiros. Sim, no plural mesmo. Propostas. Mas ele não deu conversa, porque queria mesmo era jogar no Corinthians. Curtiu essa, Corinthians? Realmente, pra mim, é um orgulho. É um orgulho poder vestir essa camisa. Me criei em um clube grande, como o Corinthians, que é o Boca. Chegar aqui é um privilégio, uma honra. Os torcedores me mostraram o que é esse clube pelas redes sociais. Em poucos dias que estou no Brasil, percebi o seu tamanho e do que se precisa pra jogar aqui. No momento em que apareceu a oportunidade de vir pra cá, não tive dúvidas. Por mais que outros clubes brasileiros importantes tivessem me procurado, disse ao presidente que queria vir pro Corinthians. E por sorte, pude acertar tudo pra vestir essa camisa. Bozzelli foi revelado no Boca. Estava no grupo campeão da Libertadores em 2007. E ganhou de novo a Libertadores de 2009, com estudiantes. E ainda foi artilheiro com oito gols. Então ele sabe bem como é a pressão que é jogar em time grande. Isso não será novidade pra ele. Curtiu essa também, torcedor? Eu venho com confiança de conseguir o máximo aqui. Sei que vou ter de ter um tempo de adaptação, como sempre, à equipe, ao futebol brasileiro. Venho pra somar, ajudar o time e garantir meu lugar pra mostrar o que sei. Os torcedores corintianos, acostumados a invasões, invadiram as redes sociais do jogador argentino. Em dois dias, Bozzelli ganhou 100 mil seguidores. Era uma postagem e alguns comentários antes. Depois da negociação, era postagem e milhares de curtidas. Mas Bozzelli sabe que não se ganha o joinha do torcedor na internet. Se ganha o coração, Icau. Por isso que falo do tamanho do clube. Foram mais de 100 mil em um ou dois dias. Isso demonstra a importância da instituição. E isso faz você saber que tem de se doar em campo pra que os torcedores gostem de você. Chego com muita expectativa e sabendo o que tenho de fazer em campo, que obviamente são gols. Não só pra retribuir a confiança da torcida, mas também do clube. Com boas atuações e gols. Mauro Bozzelli já voltou pro México pra resolver pendências pessoais. Ele não vai participar do Amistoso contra o Santos no próximo domingo. Mas depois estará a postos em campo e nas redes sociais. Só esperando ainda mais curtidas corintianas. No Santos, Jorge Sampaoli continua exigindo o lado da rapaziada nos treinos. E vale lembrar que domingo já tem Amistoso. E é um clássico contra o Corinthians na Arena em Itaquera. Dá só uma olhada no estado do Vitor Ferraz depois do aquecimento. Tá pegado o início da temporada aqui, hein? Toda pré-temporada é muito forte, né? E com ele não é diferente. Vem sendo muito pesado mesmo. E a gente tá se adaptando também. A gente veio de férias, é difícil, né? Quando você tá um tempo parado pra voltar. Se o espanhol também tava parado, agora já tá na ponta da língua. Fala aí, Kleber. Essa mão na lente não foi à toa, não. O treino mal começou e a gente já teve que sair. Jorge Sampaoli colocou a imprensa pra fora do CT. Desde que chegou aqui, pela primeira vez ele fez um treino tático. Será que já tá pensando em um time com os jogadores que tem em mãos mesmo? Isso a gente não pôde ver. Mas tentamos descobrir de alguma forma. É, Arthur Gomes, sobrou pra você mesmo. O que rolou, afinal, nesse treino fechado? Tá conhecendo todo mundo. Não tem um time na cabeça ainda. Movimentou todo mundo. Então isso é importante, dar oportunidade pra todo mundo pra gente ter uma sequência. Vamos, além! Vamos! Deixa a gente ver o treino, Sampaoli. E o Santos também jogou ontem na Copinha. E nosso tradicional resumo da rodada de ontem, você vê agora aqui no Globo Esporte. Pro time do Carajás do Pará, a Copinha é uma Copa do Mundo. Os pais, os amigos, eles estão em barracão, eles estão na rua, com televisão, com bandeira, apoiando o nosso clube, principalmente na nossa sede. Olha que o time podia ter ganhado ontem do Taubaté, o Arturo perdeu o pênalti no primeiro tempo. Coupa da chuteira? Como é que vai ser agora pra trocar? Vai tanto no estoque ali ou vai ter que jogar assim? Não, vou ter que dar um jeito ali ou então vai assim mesmo. E por falar em chuteira, o Juninho teve que pegar emprestado uma pra entrar em campo. Minha chuteira foi que no feriado, né, no fim de ano não deu tempo de eu ir lá pegar. E agradecer o pessoal do Vasco aí que deram apoio, me dando uma chuteira aí pra não poder jogar. O André abriu o placar pro time do Carajás. Dá uma olhada na emoção do integrante da comissão técnica. É, mas a alegria durou pouco. Mike meteu o dele, jogo acabou um a um. Carajás, calma, você ainda respira. Tá no mesmo grupo de Vasco e Tubarão, que também jogaram ontem. E tudo ficou 0 a 0, graças a este gol perdido pelo Laranjeira. Mogi das Cruzes, Santos e São Caetano. Adivinha? Deu São Caetano. Ganhou de virada. No fim do jogo, comemoração de Mundial de Clubes na primeira fase da Copinha. Coisa linda! A gente vai mostrar agora aqui pra vocês uma história boa, que rolou na quinta divisão do campeonato inglês. Dá só uma olhada. O Chesterfield tava perdendo o jogo pro Ebsfield, no intervalo por 3 a 0. Só que no segundo tempo, tudo mudou, o time reagiu e conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos, aos 50 minutos. Gol salvador de Will Evans, com direito à invasão de campo e tudo. Mas o juiz queria jogo e sabe o que aconteceu aos 52 minutos? Depois de todo o esforço, o goleiro Burton do Chesterfield fez isso aí, ó. Um pênalti bizarro e acabou expulso. Como todas as substituições já tinham sido feitas, o Will Evans, lembram? Aquele que tinha feito o gol de empate, ele acabou tendo que ir pro gol. E aí... Era o dia dele. E... Como um gato... Defendeu o pênalti. Will Evans garantiu o 3 a 3. Ele, o torcedor do Chesterfield, não vai esquecer desse jogo tão cedo. Demais a história, né? E você não vai perder, no próximo bloco tem Hernanes, o profeta que o Globo Esporte tanto gosta. Tá de volta, foi apresentado e as profecias você vê já já. Não perca! O Globo Esporte tá de volta e olha quem também voltou. Hernanes, o profeta, já tá treinando com o São Paulo na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. E ontem voltou a vestir a camisa 15 do tricolor. Ninguém representa melhor o salto de qualidade que o São Paulo tanto busca. Hernanes, líder, capitão, experiente, vitorioso, profeta e ídolo. Você se sente já ídolo do São Paulo? Sim. Revelado pelo São Paulo, o Meia é um dos principais reforços para 2019. Ele foi apresentado nos Estados Unidos, onde o time faz a pré-temporada. E voltou a vestir a camisa 15. Essa é a terceira passagem do Hernanes pelo São Paulo. Muito mágico, momento, por que não, profético. Pois vem no momento que eu me sinto muito preparado, muito forte fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todo sentido. Hernanes fez parte da última geração vitoriosa do São Paulo. Foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008. O problema é que, de lá pra cá, o clube não conquistou mais títulos nacionais. Essa camisa é muito pesada, é muito grande pra ficar tanto tempo sem conquistar um título, né? Então, na verdade, eu quero trazer, eu quero, assim, o que eu quero trazer, o que eu trago, não o que eu quero trazer, o que eu trago é a inconformidade com essa espera absurda de tempo sem títulos, né? Então, eu estou inconformado e é esse sentimento que eu quero transmitir todos os dias, treinando, focado somente nos três pontos. Pra voltar a ser campeão, o São Paulo foi às compras, contratou sete reforços, investiu pesado, deixou o torcedor esperançoso e aí a cobrança por títulos aumenta. A pressão tem que existir, assim, não tem que não ter pressão. A pressão, ela existe mesmo, então, e a pressão, ela é boa. A pressão, a gente aprende, quando a gente estuda química, a gente vê que se muda a pressão, algumas equações, elas não acontecem, algumas transformações não acontecem. Então, num clube como o São Paulo, tem que existir a pressão mesmo. Na primeira entrevista do Hernanes, no retorno ao São Paulo, faltou um pouco daquele Hernanes, lembra? O dia do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Você sabe que o pessoal do Globo Esporte está com saudade do Profeta, né? É, imagina, mas também a saudade é recíproca, também tenho saudade dos momentos de divertimento e momentos proféticos, né? Então, estou de volta e estaremos juntos aí nesse novo ano. E para o Globo Esporte relembrar os momentos proféticos e para o torcedor do São Paulo ficar esperançoso com relação a 2019, aquela profecia otimista. O otimismo tem sempre, pois a dedicação, a determinação é sempre máxima. Então, acredito que será um ano importante para o torcedor São Paulino, para a gente em primeiro lugar, né? Pois, com certeza, nós temos que estar o nosso melhor dentro de campo. E fazendo assim, temos tudo para viver um excelente ano. Ano de títulos na profecia do Hernanes Profeta? Dizer que vai ganhar é arriscada e imprudente. Mas dizer que vamos brigar pelos títulos, é isso aí nós podemos dizer. O Profeta está de volta. Que bom que ele está de volta, né? O Globo Esporte agradece, porque é sinal de que teremos vários momentos proféticos daqui para frente no nosso programa. E isso é ótimo sempre. Muitas promessas para você, Hernanes, e para todos vocês de casa. O Globo Esporte terminou por aqui. Nós voltamos amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.